Música Bom pessoal, a gente parou aqui pra descansar um pouquinho e o caso foi comprar alguma coisa que eu não sei o que e o Marco tava falando com a crush dele Eu não tenho crush Como tá o nome dela? Não sei Ui, como que é? Ah, tem uma menina, eu não gosto dela, ela gosta de mim Nossa, Marco Não, tipo, velho, não é isso Não tem que esclarecer uma coisa As meninas que gostam de mim, eu tenho 17 anos Tipo, vocês tem 13, 14 Não rola, primeiro que a gente nem é da mesma cidade, entendeu? É um amor platônico isso É, tipo, uma coisa meio que impossível É fora esse negócio, né? Não namorem cedo Curtam a vida que é melhor É, brinquem, ó, brinquem, ó É, brinquem Namoro só te dá decepção Gostar de alguém só te dá decepção Ovo sabe disso, eu sei disso, todo mundo sabe Nesse exato momento eu tava conversando aqui Já tô decepcionado de novo Então, namoro nunca Sejam felizes Sem ninguém Com seus amigos Amigos Vira aqui, Ravanha Filma, sim Ai, filha da mãe Nossa, mas esse bagulho ia ficar na minha arma Agora é só tirar aqui Não, passa a faca depois Aí Nossa, o fone já vai dar um tiro com essas Mostra ela de longe O dia inteiro, ó Eu vou dar uma aí Nossa, ó Nossa, quantas galas Segura Não, não, não atire de mim não Peraí Ih, rapaz Sai fora Peraí Tem que ver o que é É, tu ia atirando, né, Vitinha Porque a bala não desceu Nossa, que top Nossa, como que foi Peraí Ai, caraca, olha quem Deixa eu ver É, eu coloco aí Nossa Vai segurando, Marco É Nossa, que top, velho Tem que colocar duas e depois a gente tá carregado mais quatro horas Foda-se, é duas, você tá pegando na sua boca Ô, Michael, chega aqui e vê que top Peraí Ah, avisando aqui de trás Não, Wolfão É forte, Wolf? Não, para Pesta, vai, primeiro tiro Não, Wolf Ela abre no meio Nossa, Wolf é forte, mano Eu vou descarregar no Wolf Vou descarregar no Wolf, tô avisando Pega o teu de boi, Michael Pega, ó Olha isso aqui, Edu Caralho Isso aqui que eu tô Ah, você tá desloqueado assim Pistolinha Ó, Dedu, vai caber aqui, hein Vai segurando Dedu é mais Edu comprou as mais top, ó Para acertar o cara Segura, vai Vai, tira o duplo Vai, tira o duplo, vai Vai, tira o duplo Doeu? Doeu, cara? Aqui a bala, aqui, ó Caralho Me dá Olha lá, amarelo Cadê? Vou botar aqui Nossa, não te foca, ali Oi Oi Ai, meu dedo, filho da mãe Olovo Os cara madeira Pra dozes de perna E aí, Caso? E aí, Caso? E aí, vacilão? E aí, português? Ó, ó, ó Sua mulher tá de refém aqui, Caso Tá de refém aqui Você não chega perto, não Você não chega perto, não Eu tenho uma arma Eu não tenho medo de usar Eu tenho uma arma Você sai Você sai Você sai Você sai Você sai Que eu tô fudido Deus, eu tenho uma mão Não, não Não Tiro ao português Não, 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 não Pera aqui O Caso ficou bravo, pessoal É que as duas vezes como é que falaste que acertaste na garganta? Dói, Caso? Na garganta tá tudo bem Não, não, moleque, moleque Pera aqui Nossa Não, pando Me dói muito Pera aqui Pera aqui Os caras tá saindo Os caras tá brincando Tá ficando muito alto Não vai levar Quem é que ele não vai expor? Nós, nós, o Alu Nós, o meu quarto Tchau Tchau Tchau